Em 2019, eu fiz uma viagem que ainda tem uma ressonância muito grande no meu trabalho e na minha vida, até hoje. Quando, sei lá, decidi, por conta própria, fazer uns percursos da minha família, escavar narrativas e saber um pouco mais, de repente a coisa me atingiu por um lugar fora da palavra. Comecei a fazer exercício. Durante o percurso, eu parava para pintar em alguns lugares. Você é uma construção dessas memórias múltiplas. Você emancipa a si mesmo dessas memórias e toma elas para cima. Tive uma experiência completamente oposta a essa, que foi quando eu fui para a Espanha e fiquei travado durante quatro meses dentro de um ateliê que é completamente desprovido de identidade, num lugar que nunca foi familiar a mim. Então, o exercício foi tentar entender o que surge desse lugar, né? Tipo, de oco, assim, de oco geográfico, de oco familiar e tudo mais. Você tem as pinturas feitas ao ar livre. O desafio de estar diante da matéria é sempre entender até onde vai a distância entre a mão e o olho, né? Até onde vai a distância entre o que a gente vê e o que de fato existe na paisagem, né? Mas tem a via que é de uma paisagem totalmente inventada a partir desse repertório da imaginação e da memória. Tipo, tirando as pinturas que eu saí para pintar na paisagem, as outras todas são, tipo, meio que acasos da mancha, sabe? Essa corredeira foi um trabalho que eu pintei em 2020 e isso aqui ficou me ensinando um bocado de tempo, né? É um lugar reconhecível, é uma cascata, mas ao mesmo tempo ela deflerta com uma abstração que ela se desfaz, né, desse espaço. Ela me revela que a questão da pintura é a superfície, sabe? Tudo que acontece, acontece nessa superfície, né? A primeira pincelada, ela determina pequenas visibilidades, né? Esse trabalho nasce um pouco assim, tipo, de esfregar o refugio de tinta branca numa superfície avermelhada do bolo armênio e descobrir que ali existe movimento, né? Eu acho que talvez isso que eu tenha aprendido no momento que eu fiz essa pintura. Que existe uma emancipação da imagem em vista. O lugar mental da pintura é um lugar a toque de caixa, sabe? E o problema tem que ser levado pra mão, sabe? Se tem um lugar consciente, é sobre essa inconsciência da mão. Se eu vou pensar demais, a pintura, ela deixa de ser exatamente o que ela é no momento que eu começo a pensar a respeito dela, assim, porque ela vai se tornando passado, ela vai se tornando referência, vai se tornando aquilo que eu já vi, né? Existe uma tendência de que a gente resolva a representação, né? E você sustenta esse entre, quer dizer, esse limiar entre matéria e signo, né? Entre um desejo de simbolizar e, ao mesmo tempo, um desejo de quase abstrair pro limite de uma abstração. Às vezes vinha o Ceará, às vezes vinha um sol estranhíssimo, sabe? E tudo isso existia no mesmo universo, né? Vindo a esses lugares tão diversos, o que é o essencial desses entres, né? Das grandes importâncias e das desimportâncias imensas, onde esses dois lugares se encontram, né? Não à toa o título é Arriba do Chão, né? Que é também uma recusa de dar um sentido muito unilateral pro que a expansão significa. E quando a gente opta por uma expressão que fala de paisagem, ou seja, tá falando de uma localização, uma relação com o espaço, é também manter um pouco isso em aberto, né? Quer dizer, o que se negocia nesse entremeios também. Eu acho que é sobre o Estado também, né? Tipo, esse entender de estar Arriba do Chão é se ver em pé diante de um lugar, né? Arriba do Chão